No livro de Salmos, no capítulo 84, versículo 12, a Bíblia diz Ó Senhor dos Exércitos, feliz é o homem que em ti confia. Por que o salmista estava dizendo isso? Porque o salmista sabia que sempre quando uma pessoa confia em ti, ele não é desamparado. Tu jamais desamparas, jamais abandonas a nenhum só daqueles que te buscam. Deus jamais nos abandonará. Eu não sei o que talvez você esteja passando hoje, mas Deus sabe. Ele conhece, Ele lhe conhece pelo seu nome. Ele lhe conhece muito antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Então, em nome de Jesus, entenda este amor. Eu sei que é difícil entendermos um amor tão incomparável, um amor que nós não conseguimos nem mensurar a grandeza, a profundidade deste amor. Mas é desse jeito que Deus nos ama. Quando João foi descrever ou tentar descrever, Ele não achou nenhuma palavra que pudesse expressar o amor de Deus. Por isso ele diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira. É dessa forma que Deus lhe ama. Um amor incondicional. Então, entenda, Deus verdadeiramente se fará achado e trará socorro para a sua vida, sempre que você confiar nele. Confie no Senhor e seja feliz em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. A paz de Cristo. Tchau, tchau.